...parecer sobre o veto 9-2024 da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam o registro biométrico no terminal, observando-se a presidência que foi computada. A presidência informa que não há ato a ser lido por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. A reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registra-se as candidaturas do deputado Gil Pereira para presidente e do deputado João Magalhães para vice. A presidência subenterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira. Voto nos nomes lidos, presidente. Deputado João Magalhães, voto deputado Gil Pereira. Deputado Cásso Soares. Voto deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira. Voto em Gil Pereira. A presidência... Encerra-se a votação. Procamo eleito para o cargo de presidente, o deputado Gil Pereira. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação. Como vota o deputado João Magalhães. Eu voto no deputado João Magalhães. Deputado Ana Paula Siqueira. João Magalhães. João Magalhães. Deputado Cásso Soares. Deputado João Magalhães. Deputado Gil Pereira. Deputado João Magalhães. Proclamo eleito para o cargo de vice-presidente, o deputado Gil Pereira. João Magalhães. Declaro imporçado como presidente ao cargo do deputado Gil Pereira, a quem passo a direção dos trabalhos. Agradeço a confiança da deputada Ana Paula, nosso vice-presidente João Magalhães, deputado Cássio, deputado Roberto, deputado Tito Torres. Na oportunidade, declaro imporçado como vice-presidente o deputado João Magalhães. Desiguindo como relator da matéria, o deputado Cássio Soares. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, no dia 22, às 15h30, com a finalidade de apreciar o parecer do veto, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.